Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está recebendo aqui o André Leist. Bem-vindo, André. Obrigado pelo convite. Queria agradecer você ter aceitado o nosso convite. Nós vamos conversar um pouco sobre Israel, né? E sobre a questão ao redor de Israel e palestinos e tal. E eu sei do teu trabalho, você vai explicar então para os nossos seguidores o que você faz. Mas eu começaria te perguntando o seguinte. Você acha que a gente conhece uma famosa frase atribuída a Golda Meir que era Melhor telegramas de condenações do que condolências. Que normalmente era lido da seguinte forma. A Israel basta a sua força militar de espionagem, sua inteligência, sua capacidade de sobreviver os ataques de guerra e terrorismo. Propaganda é para os fracos. Mudou? Israel viu que estava perdendo a guerra da propaganda para os palestinos e árabes em geral ou não? Bom, primeiramente obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu acho que a palavra correta que contextualiza isso, na verdade, não é nem propaganda, eu acho que é contextualização, né? O Israel sim percebeu, lá nos meados dos anos 2000, que existia um problema de imagem e de contextualização histórica, principalmente depois da era da internet. Era da internet, todo mundo pegava uma plataforma, pegava um site e virava o dono da verdade em relação a algum motivo. E eu acho que Israel começa a prestar mais atenção nisso. Mas eles não necessariamente se preocupavam com isso como se preocupavam no que a gente chama de core, né? Então, eles realmente precisavam se preocupar mais em poder defender o país, os cidadãos, por eles mesmos, contra qualquer tipo de ameaça. Essa sempre foi uma das grandes políticas estratégicas de Israel. Israel não tem muita estratégia a longo prazo porque está numa região que não permite. Mas uma das estratégias sempre foi poder criar um aparatos de segurança que compõem também, não só o serviço secreto, o exército, mas também a polícia e o serviço secreto interno, que permitem, que permitiria o país a poder defender o país com as próprias mãos, sem precisar de apoio de países estrangeiros. E por que isso? E por que a frase da Godamere? Porque eu acredito que ela via com muito ceticismo que os judeus, no final das contas, foram perseguidos por 2 mil anos, expulsos de 17 países, uma inquisição, um holocausto e que, de repente, depois de 2 mil anos, os judeus passam pela experiência de serem independentes e lutarem num exército que a bandeira não é a bandeira de outros, é a sua bandeira. E é melhor, no caso, você poder fazer operações que evitem atentados e, eventualmente, receber condenações. Isso eu acho que ela não estava justificando algum possível erro, porque eu acredito que o exército e o seu secreto de Israel têm uma grande moralidade em relação à proteção dos civis, mas sim o fato de que as pessoas no mundo e os países no mundo têm uma tendência de condenar Israel e ela prefere receber essas condenações. É assim, você falou meados de 2 mil. Eu me lembro bem, eu, entre 99 e 2 mil, eu estava fazendo pós-doc na Universidade de Tel Aviv. Morava em Tel Aviv e lembro que foi entre esses meses de julho e julho, grosso modo, de cada ano, Israel saiu do Líbano. Eu lembro bem, eu estava lá, lembro, outra coisa que eu lembro também foi o começo da Intifada, logo depois, o período do Barak como primeiro-ministro. Mas uma coisa que eu lembro era uma discussão que o Arafat, então, naquele momento, ainda vivo, é claro, foi bem na época que ele aprontou com o Barak, certo? Aquela tentativa, um momento de maior negociação, grosso modo, que o projeto era o seguinte, Jesus Cristo, o primeiro palestino perseguido por um Estado judeu, certo? Então, assim, quando eu pergunto para você, Israel estava perdendo a batalha em contextualização do conflito, semântica, certo? Marketing de causa, quer dizer, Israel estava perdendo a batalha. Aquela tentativa do Arafat era claramente, olha, a gente vai conseguir emplacar a ideia de que Jesus era palestino, e que foi Israel que o batou. Um retorno à ideia do antissemitismo clássico. Exato. E não só isso, né? Muita gente acredita, né? E tem muita gente aqui no Brasil que fala em Jesus palestino e uma palestina e etc e tal, que na verdade não existia, o nome não existia, não se usava esse nome, as pessoas lá não eram muçulmanas há dois mil anos atrás, o islã não existia ainda, então é uma tentativa de você tentar distorcer a história para poder criar uma narrativa que justifique algum tipo de ódio politicamente correto. Então, ah, vamos montar uma história aqui, é uma política da desinformação, né, que os soviéticos usavam, né? Então, eles fizeram a mesma coisa. Israel, eu acho que tem uma mudança muito clara de que na década de 60 e de 70 e de 80, Israel era uma força militar inferior aos exércitos, até a guerra de Al-Qipur, era uma força militar inferior aos exércitos egípcios e sírios, principalmente, em números de tanques e de soldados e de aviões. Só que tinha superioridade tecnológica e, eventualmente, estratégia melhor e o fator surpresa, etc e tal. Israel não tinha o luxo de perder uma guerra. A Síria e o Egito perderam quatro guerras para Israel. O país não foi destruído. Se Israel perdesse uma guerra para esses dois países, Israel seria destruído. O território ia ser conquistado por esses dois países. E eu faço um parênteses, não iria existir um Estado palestino para eles. Provavelmente, o território ia ser dividido entre Egito e Síria. É claro. Qualquer um que conhece a história sabe disso. Exato. Eles não se importam muito com os palestinos, diga-se de passagem, né? E eu acho que a história virou quando a guerra começou a ficar assimétrica. Então, quando Israel entrou no Líbano em 82, foi a primeira guerra assimétrica de Israel. Uma guerra entre um exército formal, de uniforme, com leis claras, com regras claras, com valores de um exército, contra grupos de insurgência, contra guerrilha, no caso do Líbano. E dentro de um Líbano, em guerra civil, em que existiam massacres daqui até Bagdá. Então, eu acho que o fato de existir, e aí começa um movimento dentro de Israel, de que existia aí alguns erros por parte de decisões do governo, etc. e tal, que fazem com que a imagem de Israel comece a ser, aos poucos, prejudicada. E eu acho que o governo de Israel nos preocupou em relação a isso. Eu acho que o que muda é que Israel começa a ficar um país mais rico, mais forte. Nos anos 2000, principalmente, eu acho que acompanha a época da internet. E o que acompanha também é, os palestinos, na sua estratégia de intifada, eles achavam que eles iam criar o caos. Sim. E que esse caos iria dividir a sociedade israelense e que ela iria implodir. Isso não aconteceu. O caos que eles tentaram instaurar foi reprimido com força militar. Eventualmente, em 2000, depois que o Arafat rejeita a proposta de Barak, rejeita a proposta de Clinton, não dá uma contraproposta, e começa a segunda intifada, e depois de dois anos Israel constrói a barreira de segurança. E isso prejudica quem? Os palestinos. Não prejudica só os israelenses. E no final das contas, a guerra de imagens começa a ganhar mais foco dos palestinos, justamente porque eles não estavam conseguindo ganhar outros tipos de batalhas. E Israel começa a descobrir, na perda, no final das contas. Sim, que seria necessário investir nisso. Que seria necessário desistir isso. E tem uma história interessante que o Mohamed Al-Dura, que é o menino palestino que morre no começo da segunda intifada, a televisão da França, TV France TV, ela publicou um vídeo de 50 segundos, assumindo que quem foi quem matou Mohamed Al-Dura, tinha sido os israelenses. Quando depois de 6, 7 anos, jornalistas independentes, pedem para a prima corte da França abrir os arquivos, colocam um vídeo de 28 minutos na íntegra disponível, e chegam-se à conclusão os peritos de que foi o fogo palestino que matou Mohamed Al-Dura. Só que durante 7 anos, transformaram ele num mártir. Ele tem nome de escola, de rua, de praça. Então, isso é uma guerra por narrativas. Exato. Porque a outra guerra eles não têm como ganhar. E aí, Israel se transforma num poder militar maior, Israel começa a ganhar mais dinheiro, com o boom da high-tech que existe em Israel, o PIB de Israel começa a aumentar, por consequência, o exército de Israel tem mais desenvolvimento tecnológico na parte de inteligência. Os exércitos da Síria e do Egito não têm uma capacidade militar tecnológica, e não são mais os países que colocam em Israel um risco existencial ou estratégico. Israel já tinha assinado acordo com o Egito, e a guerra passa a ser assimétrica. A guerra simétrica não coloca o país em caos, como eles imaginavam. Israel cria sistemas de proteção até contra mísseis, que sobrou a opinião das pessoas. Então, André, assim, pelo que eu entendo, a hipótese de que Israel precisava melhorar seu desempenho na narrativa é verdadeira, pelo que você descrevia e tal. O trabalho dos termos que você faz tem a ver com narrativa? É uma, digamos assim, é uma agência de narrativas? Não, ela é uma instituição de educação. No final das contas, a gente acredita no seguinte, existem várias narrativas, mas existe uma verdade histórica em muitas coisas. Então, por exemplo, na hora que alguém fala que Israel não estende a mão para a paz, e que os palestinos estão esperando um Estado há 70 anos, pode até ser que isso sensibilize algumas pessoas e também me sensibiliza. Eu adoraria que essas pessoas pudessem viver na sua própria autonomia, no seu próprio Estado, e não ter nenhum tipo de problema. Quem não quer se dar bem com o seu vizinho, né? Claro. Mas é uma questão de verdade histórica. Quantas vezes, e está provado através de documentos, através de estudos, de que Israel ofereceu aos palestinos diversas vezes propostas, incluindo na época pré-Estado, na época dos ingleses, né? Antes de 48. A ONU ofereceu uma proposta, os árabes rejeitaram, não deram uma contraproposta, começou uma guerra, ou seja, você tem sucessivas tentativas israelenses e sucessivas rejeições árabes. Quem fala o contrário não é uma questão de narrativa. Ah, mas eu enxergo que eu falei sim. Não, você falou não, está escrito que você falou não. Não tem como não ser sim em outro lugar do mundo. Mas então, André, por que que certa feita o filósofo francês, judeu, Allan Fickenkraut, eu o entrevistei, e uma coisa ele falou para mim, assim, que eu acho que vem ao encontro do que você está dizendo como problemática, é assim, ele falou para mim, assim, a Pondé, aqui na França, a gente não concorda sobre nada. Estou citando ele quase textualmente. A gente só concorda sobre uma coisa, Israel é o culpado. Tá? Isso, final dos anos 90, ele está falando, talvez 98, por aí, 99, 97. A gente só concorda sobre uma coisa. Ele, claro, não estava se referindo a ele, né? Lógico. Mas a França, a gente só concorda sobre uma coisa, é o culpado. Por que que a inteligência das humanas, ou a inteligência acadêmica, ou a inteligência jornalística, tende a assumir que Israel é o culpado? Eu acredito que, primeiro, bom, primeiro que a academia e a mídia são as duas grandes fontes de informação que existem no mundo. Sim. Eu acho que a mídia passou de um papel, eu acho que até natural, de não só informar, como também criar ideias novas e opiniões. O jornalista, vou dar um exemplo em relação à mídia, não ao jornalista em si, mas à mídia. Se você colocar a palavra Síria em inglês no Google e especificar 2017, janeiro a dezembro, vai dar 2,8 milhões de encontros no Google. E nesse ano morreram 39 mil pessoas na Guerra Civil na Síria. Se você seguir o padrão Iraque, Sudão, Mianmar, Bangladesh, você vai colocar lá a mesma palavra no Google, vai encontrar não sei quantos milhões de encontros, entre 2 e 3 milhões. E sempre você vai ver que as estatísticas mostram que as guerras civis nesses países matavam dezenas de milhares de pessoas. Nesse mesmo ano, 2017, se você colocar a palavra Gaza, é o campeão da 3,4 milhões de encontros, e nesse ano morreram 96 palestinos, mais da metade são terroristas do Hamas. Só que tem muito mais informação a respeito desse assunto, se fala muito mais desse assunto do que dos outros. Eu acho que tem dois motivos para isso. Israel é um país muito seguro para os jornalistas estarem. É muito pequeno, é muito fácil cobrir um conflito, vende muito rating, é impressionante como vende, tem muitos cliques, todo mundo quer falar do assunto, todo mundo é PHD, todo mundo tem uma opinião sobre o assunto, no Facebook ou em outras mídias sociais. E no final das contas, se você for ver números absolutos de jornalistas internacionais em Israel, ele é a terceira concentração do mundo. Washington, número 1, Bruxelas, número 2, Israel, número 3. E aí, se você tem uma quantidade de jornalistas muito grande dentro de Israel, quando tem um conflito, o número passa a Washington. Então você tem a maior concentração do mundo de jornalistas em Israel. Fora que Jerusalém talvez seja o lugar mais tenso do mundo, o Esplanado das Mesquitas, o Moro das Lamentações, você tem muita segurança. E ao mesmo tempo, é muito fácil cobrir. Então o jornalista tem a opção de ir para o Iraque, tentar cobrir a guerra contra o Estado Islâmico, com a chance de poder ser sequestrado ou ser morto. Ou ir para Israel. Degolado. É, degolado. Ou ele pode ir para Israel, cobrir a guerra em Gaza, vai dar mais rating, é zero perigoso, e ainda pode ir para Tel Aviv, para a praia, depois de cobrir a guerra. Que é uma cidade deliciosa. Que é uma cidade deliciosa. Então as pessoas estão na praia, toca a sirene porque o míssel do Hamas está vindo, vão até um abrigo subterrâneo e voltam para a praia. É uma realidade que não existe. Israel passa por experiências que não existem. Então no final das contas, eu acho que a mídia tem um papel que no final das contas tira de proporção o que realmente acontece lá. As pessoas falam muito sobre Israel, e o que acontece em Israel talvez seja um conflito existente, menos mortífero que existe no mundo. Mas então, por que você acha que há essa tendência, e eu vou chegar, quando eu citei o Alan Fickenkraut, porque uma outra coisa que ele me falou, quando a gente conversava sobre isso, é o antisionismo é a forma moderna do antissemitismo. Você acha que existe uma razoável dose de antissemitismo por baixo dessa tendência narrativa, de aceitação clara de que Israel seja sempre o culpado, diante dos números que você falou, que existe muita narrativa para pouco sangue, entre aspas, certo? Diante dos números que você falou. Então, a justificativa seria, porque continua existindo num certo nível, inclusive no nível acadêmico, um certo antissemitismo? Claro. Bom, primeiro, acho que todo sangue é lamentável, todo sangue de civil é lamentável de ambos os lados. Mas eu acho que sim, eu acho que existe um antissemitismo enrustido, principalmente em quem cria essa narrativa. Tem gente que é convencida, que não necessariamente essa pessoa é antissemita, mas ela acaba sendo convencida de que Israel é um país párea no mundo. Daí a ideia do boicote. A ideia do boicote. Mas, no final das contas, as pessoas que criam isso, existem professores acadêmicos, inclusive no Brasil, que sim, eu acredito eu que são antissemitas, utilizam da academia para transparecer um tom acadêmico a um antissemitismo enrustido, na qual todos os países têm o direito de existir, todas as autodeterminações precisam ser respeitadas, mas os judeus não têm direito de autodeterminação. E aí, para transformar o direito e a autodeterminação do povo judeu em ilegítimo, ele deslegitima o fato de os judeus serem um povo, chamando de semitas as pessoas que moram lá e não os judeus europeus, ou dizendo que, na verdade, os judeus são colonizadores, imperialistas, quando, na verdade, são refugiados. Fugiam de antissemitismo europeu. E o antissemitismo nos países árabes, que não é citado por essas pessoas, antecede o antissemitismo europeu. O antissemitismo europeu moderno, do século XX, do século XIX. Mas existia antissemitismo no Iraque em 1100, existia antissemitismo no Marrocos em 1300. Os judeus eram perseguidos na Argélia em 1400, 1500. Existia, de dinastia em dinastia, perseguições de judeus. A estrela de Davi, que os alemães colocaram no braço dos judeus, foi usada a primeira vez em Bagdá, em 1100, para identificar os judeus na rua, porque acreditavam que os judeus passavam doenças. E aí, as pessoas tinham que atravessar, ou que os judeus tinham que entrar em becos para não se aproximar das outras pessoas. No final das contas, a negação do direito dos judeus à autodeterminação em sua terra ancestral, e eu não estou agora especificando fronteiras, é um antissemitismo. Porque os judeus têm direito à religião, mas não têm direito ao seu Estado. Os judeus não podem, mas os outros podem. Então, mergulhando um pouco na profundidade, quer dizer, como é que isso fica quando a gente vai falar de fronteiras? Porque uma das discussões que se faz mais, inclusive em Israel, país que você e eu a gente conhece bastante, obviamente bem, é assim, uma discussão que é comum em Israel, às vezes acontece dentro de famílias, tio, avô, pai, mãe, irmã, o diabo, quer dizer, por que dentro da própria sociedade israelense tem gente que diz que Israel teria que deixar de ser um Estado judeu e assimilar os árabes todos para ser uma verdadeira democracia? Você acha que há aí uma... Eu lembro que no começo dos anos 2000, quando eu estava na universidade, eles se auto-intitulavam pós-sionistas. Bom, então, eu acho que é uma pequeníssima parcela que acredita... É, que fica fazendo barulho, né? É, são uma minoria que normalmente faz barulho, né? Que faz as narrativas. De ambos os lados, né? Eu acho que... Bom, primeiro, eu acho que a existência do Estado de Israel é a única garantia... A existência de um Estado judeu, democrático e forte é a única garantia que os judeus têm de que nunca mais vai existir algum tipo de perseguição do jeito que existiu ou menor intensidade do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Eu vi outro dia o documentário Shoah, que, inclusive, através da Conib, da Federação, e Stein de Versa, a gente exibiu no MIS. E os relatos do que os judeus passaram não teriam acontecido se existisse um país chamado Estado de Israel naquela época. Eu acho que a garantia de segurança aos judeus... E eu sou um cara pragmático. Eu não acho que o mundo vai, um dia, todo mundo amar os judeus, da mesma maneira que não vai deixar de existir homofobia, não vai deixar de existir machismo, não vai deixar de existir racismo, etc. Sempre vai ter gente que vai acreditar. Infelizmente, o que a gente precisa fazer como organização educacional e como formadora de opinião é diminuir, é educar, é informar, é passar mais informações, é mostrar onde as pessoas estão erradas. E essas pessoas que acreditam que um Estado é uma utopia. Se você for ver na Bélgica, eles se odeiam, né? Você fala entre os franceses e os holandeses, belgas, os Valons e os de Flanders. Exato. Os Flemish. Eu acho que não existe... Primeiro que Israel é uma democracia, é uma democracia dos maiores... Bastante viva. Bastante viva, em níveis de liberdades muito acima de muitos países que nós nem cogitamos que não são democracias. E existe 20% de árabes que tem cidadania de Israel e tem todos os direitos. A pátria ser judaica não prejudica em nada a democracia israelense. A pátria judaica significa que lá não pode existir um país chamado Iraque. Lá vai ser um país chamado Israel. A bandeira, é uma história de Davi, não vai ter uma lua crescente. Existem 30 países com lua crescente na bandeira. Um país só, como a história de Davi. Não tem nenhum problema em relação à democracia israelense. A questão de assimilar os palestinos de Gaza e da Cisjordânia, na minha opinião, daria uma guerra civil. Sem precedentes. Seria o fim do sionismo, que é um movimento de autodeterminação do povo judeu, que é outra palavra que é muito deturpada dentro da academia no mundo. Então, eles usam a palavra sionismo para tentar deslegitimar a existência de Israel. Aí, eles não podem deslegitimar a autodeterminação dos povos. Então, eles transformam o sionismo numa outra coisa. Numa forma de racismo. Exato. Mas, quando na verdade, o que é sionismo? A autodeterminação nacional do povo judeu. Ela também não define fronteiras e nem forma de governo. Tudo está embaixo disso. É a forma de governo. Existem sionistas de esquerda, de direita, de centro, ateus, religiosos, etc. E aí, eles vão se entender em Israel que forma de governo eles querem ter. Os telavivos de Jerusalém. Os telavivos de Jerusalém. Não quer dizer que as pessoas... Esse sionismo é uma coisa só. Mas, as pessoas que tentam transformar o sionismo numa outra coisa, essas pessoas estão erradas. Essas pessoas são ser educadas. E evitar que essas pessoas eduquem outras pessoas. E o que que, no seu trabalho, como que vocês enfrentam isso? Como é que esse trabalho... É um trabalho, educação, formal. Formal e informal, dentro de escolas, universidades, com a mídia e na sociedade civil em geral, em organizações, think tanks, organizações que têm interesse em promover cursos, seminários, diálogos, debates. Mas, basicamente, é dentro e fora da comunidade judaica para poder ajudar tanto a comunidade judaica a ter mais informações para quando alguém vier e falar que Israel é um país que faz genocídio, a pessoa puder ter informações do que que é genocídio. A pessoa que fala que a faixa de gás é um campo de concentração ou Auschwitz, isso é antissemitismo. Isso é desumanizar Israel, tentar transformar algo humano em algo não humano para tentar tirar a legitimidade de que ele existe e que viva. O nazismo não tem direito de viver. Os nazistas têm que ser processados. Até os que têm 100 anos são, né? São presos e processados. Então, para tentar deslegitimar Israel o sionismo, eles fazem isso. Eles desumanizam para tentar tirar a legitimidade para a maior parte das pessoas que não entendem, não sabem, não conhecem nada sobre Israel. Então, a gente vai nesses lugares justamente para poder passar informações, mostrar como foram os mapas, mostrar as trocas de território. Existe muito desconhecimento a respeito desse assunto no Brasil. As pessoas não sabem onde é a faixa de Gaza, não sabem o tamanho da faixa de Gaza, não sabem o que é o Hamas, não sabem o que o Hamas protege, qual é a cartilha do Hamas, o que o Hamas protege? A morte dos judeus no mundo, é um grupo antissemita, genocida, se tivesse capacidades militares, mataria todo mundo que está em Israel. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, André, é assim, recentemente eu estive em Israel de novo e assim, Israel, Tel Aviv, hoje é uma cidade cheia de patinetes, como você sabe. São proibidos na calçada. É, mas ainda que eles andam na calçada do mesmo jeito, até a semana passada, pelo menos. Mas assim, e bicicletas, elétricas e tal. Tel Aviv é uma cidade que tem uma população de milênios gigantesca. Inclusive porque a gente sabe que é um dos países que tem a maior população relativa de jovens. Porque a mulher israelense parece que pensa como espartana. Tem que gerar filhos. Sim. Então assim... Tanto as religiosas como as não religiosas. Principalmente as não religiosas sempre geram filhos. Não, mas agora as não religiosas, sim, agora estão tendo quatro filhos. Então, isso aí, a taxa de vestilidade da mulher israelense secular é muito alta em comparação a outras mulheres seculares. E de fato, você vê muita mulher grávida, muita mulher com carrinho de bebê e você vê muito jovem de 15, 18, 19, 20 anos. Até mais velho também. Mas assim, você vendo aquela população de milênios, mudando um pouco de assunto, mas não mudando. Você falou do Hamas e eu pensei nisso. Quer dizer, você vê aquela população de milênios em Tel Aviv como um exemplo, feliz da vida, andando de patinete, fazendo startup, criando aplicativos e tal. de Tel Aviv até, sei lá, onde está o Hezbollah no sul do Líbano, pode dar 200 quilômetros. No máximo. Certo? No máximo. Esticando, né? Isso é uma reta dá menos que isso. Então, assim, como é que fica você ser um milênio em Tel Aviv com o Hezbollah querendo te matar? É possível você ter uma percepção de mundo em que a vida é diversão, eu faço o que eu quero, eu não quero pressão? É possível viver em Israel sem pressão? Olha, a pressão ela existe porque isso está inerente do israelense estar o tempo todo pressionado e pressionar também, né? É um país muito quente, você tem muita correria, é tudo para ontem, muita informalidade, isso traz também muita correria. Eu acho, a gente tem um apelido interno, né, em Israel que chama que Tel Aviv é a Boá, Boá é bolha. Sim. Então, sim, eu também fui um milênio em Tel Aviv, né? não andava de patinete, mas andava de moto, né? E eu acho que a minha sensação que eu tinha durante a guerra em 2014 contra o Hamas, na qual eles jogaram foguetes em Tel Aviv, era uma sensação de que existe um entendimento, no caso do Hamas, que tem perigos estratégicos menores ao resbolar no Líbano, mas mesmo assim, de que existe um exército para proteger o país. E esse exército é um exército extremamente capacitado para enfrentar esse tipo de ameaça. e se precisar usar mais força, porque quanta força militar você acha que eles usam em uma guerra contra o Hamas em Gaza? É 10, 15% da força militar que tem, afinal o exército não foi criado por causa do Hamas, o exército foi criado ao longo de 70 anos por causa das ameaças muito maiores. Egito, Síria, Exército, que não existem mais hoje em dia, né? Então, o resbolar no Líbano, que já é um perigo estratégico maior, também eles, eu acredito que, eu transformaria esse pensamento num pensamento duplo, paralelo. Como é que será que um jovem milênio em Beirute, secular, anda, na qual existe um grupo terrorista dentro do Estado dele que faz o que quer e eventualmente pode provocar uma potência militar na fronteira sul e chamar ataques à sua capital durante 30 dias, que destruiria boa parte da infraestrutura libanesa, porque o resbolar é parte do governo libanês hoje em dia. Então, eu acho que nesse comparativo, o jovem israelense está mais tranquilo. Quer dizer, o milênio libanês é mais alienado da sua própria realidade? Eu acho que o milênio libanês vai se preocupar mais com o seu dia a dia em relação a esse perigo do que o milênio israelense. Eu não acho que o milênio israelense é alienado, nem o libanês é alienado. Mas eu acho que em relação à sua vida em si, eu acho que os dois sabem viver bem, de maneira feliz, uma vida mediterrânea, vamos dizer assim, indo na praia, indo em bares e restaurantes, mas no momento de um problema militar, eu acho que, infelizmente, o libanês vai se preocupar mais. Porque Israel, no final das contas, se não, não vai começar uma batalha contra o Hezbollah, mas se for provocado, vai responder. É, quer dizer, o milênio libanês aí, quando eu digo que ele é alienado, é no sentido de que, talvez ele não tenha, ele devia ter mais consciência do risco interno que ele tem com o Hezbollah do governo do que o milênio israelense. mas eu conheci Israel em 80, quando eu morei no kibbutz. É claro que o Israel era bem diferente, enriqueceu muito de lá pra cá. Mas essa sensação de que Tel Aviv é uma festa começou a acontecer outro dia. O mundo inteiro está virando uma festa, não só Tel Aviv. É, mas Tel Aviv é uma festa, o slogan de Tel Aviv é Ir Lelof Sakai, em hebraico, é cidade sem intervalo. Contínua. Contínua. Não tem intervalo. Não dorme nunca. Não dorme nunca. Obrigado, André. Obrigado. Foi um prazer. É rápido, né? Meia hora é passar. Meia hora voa, cara. Vou contar 10 vezes pra falar tudo. Tudo tem que acabar antes da hora. Faltar conteúdo. É no crescendo. É isso aí, no crescendo, isso mesmo. No crescendo, é isso aí.